A Juliana juntou o dinheiro e comprou o seu primeiro carro. A Juliana entende tudo de economia. Economiza na conta de luz, água, telefone. Só não economiza na hora de abastecer. Pô Juliana, vamos de etanol? Abasteça com o etanol, um combustível mais barato, limpo, renovável e que não agride o meio ambiente. Além de gerar mais de 80 mil empregos só em Minas. Acesse euvoudietanol.com.br e conheça mais. Na hora de abastecer, eu vou de etanol. E você? A família Pereira está de férias. Eles vão viajar para o litoral. E o destino da família Pereira é o Rio. Rio Grande do Norte. É, família Pereira, melhor em etanol. Abasteça com o etanol, um combustível mais barato, limpo, renovável e que não agride o meio ambiente. Além de gerar mais de 80 mil empregos só em Minas. Acesse euvoudietanol.com.br e conheça mais. Na hora de abastecer, eu vou de etanol. E você? A Mariana está presa no engarrafamento. Ela respeita as leis de trânsito, não joga lixo nas ruas. A Mariana gosta dos animais e cuida da natureza. Ela quer um mundo sustentável, mas nunca colocou etanol no carro. É, Mariana, hora de mudar por etanol. Abasteça com o etanol, um combustível mais barato, limpo, renovável e que não agride o meio ambiente. Além de gerar mais de 80 mil empregos só em Minas, acesse euvoudietanol.com.br e conheça mais. Na hora de abastecer, eu vou de etanol. E você? O Valdir é taxista e conhece a cidade com uma palma da mão. Ele sabe o nome das ruas, dos bairros, das praças. O Valdir conhece tudo. Só ainda não conhece os benefícios do etanol. Pô, Valdir, vamos de etanol. Abasteça com o etanol, um combustível mais barato, limpo, renovável e que não agride o meio ambiente. Além de gerar mais de 80 mil empregos só em Minas. Acesse euvoudietanol.com.br e conheça mais. Na hora de abastecer, eu vou de etanol. E você? O Vinícius está indo bater uma bolinha. Ele é atacante do time de pelada do bairro. O Vinícius vive na reserva, na pelada e também no carro. Uai, Vinícius, vamos de etanol. Abasteça com o etanol, um combustível mais barato, limpo, renovável e que não agride o meio ambiente. Além de gerar mais de 80 mil empregos só em Minas. Acesse euvoudietanol.com.br e conheça mais. Na hora de abastecer, eu vou de etanol. E você? O Pedro arrumou uma nova namorada e agora está dirigindo, levando ela para casa. O Pedro está feliz, mas o que ele ainda não sabe é que ela mora longe. É, Pedro, melhor ir de etanol. Abasteça com o etanol, um combustível mais barato, limpo, renovável e que não agride o meio ambiente. Além de gerar mais de 80 mil empregos só em Minas. Acesse euvoudietanol.com.br e conheça mais. Na hora de abastecer, eu vou de etanol. E você? Acesse euvoudietanol.com.br e conheça mais. 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 Obrigado.